Quer aprender matemática, mas não sabe por onde começar? Então, esse vídeo é pra você. Seja bem-vindo a mais uma estreia aqui do nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a resolver questões de matemática de uma forma rápida e simples. E nesse vídeo de hoje está aqui. As questões para você não errar mais na prova de matemática. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. É isso aí. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a trocar uma ideia, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Por quê? Sempre que rolar um conteúdo gratuito, aqui no canal, vai chegar o vídeo pra você. Beleza? Então, ative aí o sininho. Não deixe de clicar no sininho. E pessoal, agora chegou aquele momento. O momento do nosso combustível. O que mostra que realmente estamos no caminho certo, eu preciso compartilhar isso com vocês. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Vamos lá, pessoal. Olha que depoimento bacana do Rodrigo. Não tenho palavras para expressar minha gratidão aos professores Renato e Marcão. O método MPP é maravilhoso. O método MPP é maravilhoso. Anete papel na mão, sem mais delongas, vamos dar início ao nosso aulão de matemática para concursos. Beleza? Deixa eu fazer a transição para a gente ganhar espaço na telinha. E agora, vamos lá. Está aqui as nossas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Vou sinalizar aqui a minha rede social para vocês. Vai lá no meu Instagram. Troco likes e sigo de volta. Vai lá. Vai lá no meu Insta. Muito simples. É só você colocar lá no Instagram. Arroba. Aí você escreve lá. Marcão. Opa, o inimigo agindo aqui. Arroba. Marcão. MPP. Simples assim, pessoal. Arroba. Marcão. MPP. Beleza? Vai lá e a gente troca uma ideia. Beleza? Agora, pessoal. Bola rolando no Maracanã. Tudo ok. E simbora para a nossa primeira questãozinha. Está aí. Em uma pequena cidade do interior, o caminhão que faz, perdão, que traz mercadorias para o supermercado, passa a cada, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. O que traz mercadorias para a farmácia, olha, passa a cada oito dias. Tudo lindo. E o que traz mercadorias para a padaria, passa a cada dezesseis dias. Se os três caminhões passarem no mesmo dia, após quantos dias passarão nessa cidade juntos novamente? Pessoal, questãozinha. Pessoal, questãozinha muito batida de MMC. Marcão, como é que você sabe que a questão é de MMC? Pessoal, toda questão de MMC, ela tem uma cara. Ela traz uma ideia de contagem, ou ela traz uma ideia de contagem, ou ela traz uma ideia o quê? De período. Ou ela traz uma ideia de contagem, essa caneta aqui, o inimigo está agindo nela aqui, está repreendido. Simbora, o inimigo não vai agir. Então, pessoal, vamos lá. Então, anota até aí no bate-papo para eu ver que você está prestando atenção. Questãozinha, tá? De MMC. Como é que eu sei que a questão é de MMC? Por quê, pessoal? Toda questão de MMC, vou colocar aqui para vocês, toda questão de MMC, ela traz duas ideias. ou ela traz uma ideia de contagem, ou ela traz uma ideia de período, que foi o caso dessa questão. A cada seis dias, a cada oito dias, e a cada dezesseis dias. Ficou clara a ideia de período? Então, pessoal, se a questão traz essa ideia para a gente, esse probleminha é de MMC. Então, vamos lá. Tirando o MMC entre os casos. Entre seis, oito e dezesseis. Vamos lá. 100, mais, mais, mais. O inimigo está agindo aqui, mas está repreendido. Simbora, para cima deles. Deixa eu ajeitar aqui a minha canetinha. Calibrar aqui. Vamos embora. Uma vitória. Vamos lá. Seis, né? Oito e dezesseis. Cabeça de gelo. Vamos lá. Por dois, vai dar três, vai dar quatro, vai dar oito. Por dois, vai dar três, vai dar dois, vai dar quatro. Por dois de novo, vai dar três, vai dar um, vai dar dois. Por dois, vai dar três, vai dar um, vai dar um. E por 3, vai dar 1, vai dar 1, vai dar 1. Paramos aqui. Agora é só fazer o produtinho. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48. Ou seja, a cada 48 dias, em 48 dias, eles passarão nessa cidade juntos. Então, gabarito, letra E. IPC, importante pra caramba. Eu vou até voltar agora. Eu vou até voltar pra trocar uma ideia. IPC, importante pra caramba. Ideia de contagem. Ou período. O probleminha, quase que não sai aqui. O probleminha é de MMC. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Passamos para a próxima questão. Deixa eu sair aqui pra ter espaço. E vamos lá. Olha aí a próxima questão, pessoal. Simbora. A soma... Vamos lá. A soma... Deixa eu pegar aqui o marca-texto. A soma... 2. 15 termos de uma progressão aritmética é quanto? 90. A metade do oitavo termo dessa progressão é... Então, pessoal, simbora. Olha aí. Olha que questãozinha mandraque. Vamos lá. Simbora. Qual é a jogada aqui, pessoal? Presta atenção. Isso é só para o mapear... Esse macete que eu vou passar para vocês, ele só serve para a PA de ordem ímpar. A1, A2, A3. Como é que eu sei que o A2 é o termo do meio? Vamos lá. Quem é o termo central de uma PA de ordem ímpar? É muito fácil. É só você somar 1 e dividir por 2. PA com 3 termos. Aí você soma 1 e divide por 2. 3 mais 1 dividido por 2. Quanto é que dá 3 mais 1? 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, o segundo termo é o termo central. Está aqui. O A2 é o termo central. É o segundo termo. Ficou claro isso para vocês? Descobrimos o termo central, aí ficou fácil. Aí você vai anotar aí o bisu, o macete. Soma dos três primeiros termos de uma PA. É igual ao triplo do termo do meio. Então, vai ser 3 vezes o A2. Pode acreditar. O bisu é forte. O macete é verdadeiro e serve para todos os casos. Lembrando, só serve para a PA de ordem ímpar. Outro exemplo. A1, A2, A3, A4 e A5. Vamos lá. Quero descobrir o termo central. Quem é o termo central? Soma 1 e divide por 2. Temos aí 5 termos, não é isso? Então, vai ficar 5 mais 1 dividido por 2. Quanto é que dá 5 mais 1? 6. 6 dividido por 2, 3. Então, o que significa esse 3? Que o terceiro termo da minha PA é o termo central. É o cara que está no meio. Aí, pessoal, um abraço. Soma dos 5. Soma dos 5 primeiros termos de uma PA. Vai ser igual a 5 vezes o termo do meio. E assim segue a lógica, né, pessoal? Assim segue a lógica. Uma PA de 7 termos. Uma PA de 7 termos. Quem seria o termo do meio? 7 mais 1, 8. 8 dividido por 2, 4. Então, a soma dos 7 primeiros termos de uma PA seria 7 vezes o termo do meio. Seria 7 a 4. E assim sucessivamente. Por que eu estou trocando essa ideia com vocês? Porque ele está falando aqui que a PA que a PA tem 15 termos. Então, vamos lá. Uma PA de 15 termos. Vou até colocar aqui. 15 termos. Quem seria o termo do meio? O termo central. Soma 1, divide por 2. 15 mais 1, dividido por 2. 15 mais 1, 16. Dividido por 2, 8. Então, o oitavo termo, o A8, seria o termo do meio. Aí ficou fácil. Soma dos 15 vai ser igual a 15 vezes o termo do meio. Aí, pessoal, é só alegria. 15 a 8 é igual a 90. A8 vai ser igual a 90. dividido por 15. A8 vai ser igual a 6. Só que ele está pedindo a metade do oitavo termo. Então, a metade do oitavo termo, eu vou pegar o 6 e vou dividir por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Cabarito. Letra E. de eu vou passar no meu concurso. Então, pessoal, anota aí esse bisu, esse macete, que você não vai encontrar em livro algum. Beleza? Então, quem é o A8, pessoal? Quem é o A8? O A8 é o elemento que está no meio. Numa lista de 15 termos, o A8 é o elemento central. Então, a soma dos 15 primeiros termos de uma APA vai ser 15 vezes o termo do meio. Em outras palavras, pelo macete, vai ser 15 vezes A8. Então, esse cara aqui tem que ser igual a quanto? A 90. Beleza? Então, pessoal, passamos para a nossa próxima questãozinha. Simbora. Próxima questãozinha é de probabilidade. Assunto que cai bastante, né? Em provas. Com certeza, é um tema aí muito cobrado em vários concursos. Então, vamos lá. a energia lá em cima e simbora. Uma moeda é lançada quatro vezes. A probabilidade de sair três caras é... Aí, vamos lá, pessoal. Primeira coisa é a gente entender esse evento. Então, toda moeda ou vai dar cara ou vai dar o quê? Coroa. Toda moeda tem a cara e tem a coroa. Não é isso? Qual é a chance de sair cara? Pô, Marcão, tem uma chance em dois. Qual é a chance de sair coroa? uma em duas. Ou seja, 50% para cada lado. Qual é o evento? Vou lançar a moeda quatro vezes e nesses quatro lançamentos tem que sair três caras. então, seria mais ou menos isso daqui, né? Cara 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 e coroa. Qual é a probabilidade de dar esse resultado aqui? Vamos lá. Saí saí cara no primeiro. Deixa eu colocar aqui probabilidade. Saí cara no primeiro. Como, uma chance em duas. Saí cara no segundo. Um em duas. Saí cara no terceiro. uma em duas e saí coroa no quarto lançamento. Uma em duas. Só que ele, pessoal, não estipulou na questão a ordem. Sempre que ele não falar na ordem você vai ter que multiplicar pela permutação dos elementos. Então, olhando esses caras aqui de quantas formas eu posso modificar essa minha lista? Eu posso trocar esses elementos de posição. Aí entra a ideia da permutação. Permutação. Nesse caso é uma permutação com repetição. Beleza? Então, você não pode esquecer isso. Se ele não falar da ordem você tem que multiplicar no final pela permutação. Então, como é que vai ficar a permutação desses elementos? Vai ser 4 fatorial dividido por 3 fatorial. Por quê? Tem 3 elementos se repetindo. Aí ficou fácil, pessoal. Vamos aqui para o cantinho. Ó. 4 fatorial sobre 3 fatorial. Vai dar quanto essa conta? 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Facão no 3. Pou, pou. Isso aí vai dar 4. Então, já organizando ali a bagunça, vamos lá. Vai ficar como aqui? ó. Meio vezes meio vezes meio vezes meio. Isso daí vai dar 1 sobre 16. Beleza? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. Agora, 4 fatorial sobre 3 fatorial já sabemos que isso dá quanto? 4. Aí, pessoal, um abraço. Vai ficar 4 sobre 16. Simplificando, vai dar 1 quarto. Cabarito, letra A, D, aprovado no meu concurso. Beleza, pessoal? Então, qual é o bizu aí? você não pode esquecer nesse tipo de questão de no final você multiplicar pela permutação. Por que você multiplica pela permutação? Porque ele não fala da ordem. Ele não fala da ordem. Por exemplo, quem me garante que foi exatamente nessa ordem aqui? Vou colocar no cantinho. Cara, cara, cara e coroa. Quem me garante que foi nessa ordem? não poderia acontecer isso daqui? Coroa, cara, cara e cara? Ou, sei lá, cara, coroa, cara e cara? Então, no final, tem que multiplicar pela permutação. Ficou claro isso daí para vocês? Beleza? Está tudo lindo? Então, pessoal, simbora. Voltamos aí para a nossa próxima questão. Próxima questão é de análise combinatória, né? Vamos lá. Uma escola resolveu confeccionar uma bandeirinha formada por três faixas horizontais e uma vertical. como mostra a figura a seguir. A escola consultou os alunos a respeito das cores a serem usadas na bandeira e foram indicadas cinco cores. De quantos modos a referida bandeira pode ser pintada, sendo que faixas adjacentes devem ter cores opa, devem ter cores o que? Diferentes. Faixas adjacentes são faixas que estão lado a lado. Então, pessoal, vou começar aqui com a vertical. Quantas possibilidades eu tenho para essa região que está em pé, essa região vertical? Pô, Marcão, eu tenho a princípio cinco, possibilidades. Pode ser qualquer uma das cinco cores. Agora, para essa região aqui, a primeira região horizontal, eu teria quantas possibilidades? Bom, ela só faz fronteira com uma região pintada, ela faz fronteira com duas regiões, beleza? mas somente essa região aqui, que eu vou pintar agora, é que está pintada. Então, das cinco possibilidades, sobraram quantas para essa região? Quatro. Ela tem que ser diferente, nesse momento, ela tem que ser diferente dessa daqui, que já está pintada, beleza? Agora, onde está a palavra escola? Onde está a palavra escola? ela já faz fronteira, vou até colocar aqui de outra cor, com duas regiões que já estão pintadas. Então, para ela, das cinco cores disponíveis, sobraram três, porque ela faz fronteira com duas regiões, opa, ficou ruim aqui, porque a caneta é fraca, essa verde, deixa eu botar aqui de roxo, vamos lá. Por que sobraram três cores para ela? Porque ela faz fronteira, ficou melhor, com duas regiões que já estão pintadas. Essa é a análise que você vai sempre fazer para a questão. E a última região, que é essa daqui, vamos verificar quais as regiões que ela faz fronteira que já estão pintadas. Ela faz fronteira com duas regiões que já estão pintadas. Então, das cinco cores disponíveis, sobraram quantas para ela? Três. Porque ela só tem que ser diferente das adjacentes, das que fazem fronteira com ela. Então, pessoal, utilizando aqui o princípio multiplicativo, ficaríamos com cinco vezes quatro vezes três vezes três. Multiplicando esses caras, cinco vezes quatro, vinte. Vinte vezes três, sessenta. sessenta vezes três, cento oitenta. Gabarito, letra C, de churrascão da aprovação. Essa questão sempre cai em prova. Beleza, pessoal? Show? Vamos lá. Engole o choro e simbora. Temos aqui mais uma questãozinha. A questãozinha agora de geometria. Vamos lá. O que a questãozinha está falando para a gente? Simbora. Engole o choro e vamos que vão. A figura a seguir mostra um retângulo circunscrito a dois círculos tangentes. Se a área cinza formada pelos dois círculos é igual a setenta e dois pi centímetros quadrados, o perímetro do retângulo é... Vamos lá, pessoal. Vamos usar aqui a ideia do diâmetro. Vamos lá. Na horizontal. Se eu traçar aqui, na horizontal, o diâmetro dos dois, teríamos esse formato aqui. Beleza? que a base do meu retângulo ela vale 4R. Beleza? Estou mostrando isso para você aqui no desenho. Não é isso? Ela vale 4R. agora, para achar a altura do retângulo em função do raio. Aí, vamos analisar agora, vamos olhar aqui na vertical. Presta atenção. Se eu traçar aqui, isso aqui é o diâmetro do círculo. Aqui é o centro, aqui é o diâmetro. Então, aqui é R e aqui é R. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que a altura do retângulo vale quanto? 2R. Então, pessoal, uma conclusão lógica. Deixa eu apagar aqui para a gente já dar um fatality aqui na questão. Se eu encontrar o raio, eu encontro tudo. Como é que a gente vai encontrar o raio, pessoal? Olha o que ele falou aqui, que a área cinza, ou seja, dos dois círculos, vale quanto? 72 pi. Então, a área do círculo, pi r², como aqui são dois, vai ficar 2 pi r² igual a 72 pi. Facão aqui no pi, ou 2 r² vai ser igual a 72. r² vai ser igual a 36. Por que 36? Por que, tio Marcos? 36. 72 dividido por 2 vai dar 36. Tudo lindo? Então, o raio vai ser igual a raiz quadrada de 36, que vai dar quanto? 6. Se o raio vale 6 centímetros, pessoal, um abraço, tudo em caso. Quanto vale 2r? 12 centímetros. Quanto vale 4r? Lembrando, o r vale quanto? 6. Então, 4r vai ser 4 vezes 6, que vai dar 24 centímetros. perímetro do retângulo. Não é isso que ele está pedindo? Perímetro do retângulo. É o dobro da soma da base com a altura. Então, vai ser 2 vezes 36, que vai dar 72 centímetros. Tá? Então, se você não sabia dessa, anota aí. Ah, Marcão, eu fui somando, eu fui no Reng Reng. 24 mais 12 mais 24 mais 12. Beleza. Só que eu estou te dando aqui poderes. Perímetro do retângulo, você pode calcular dessa forma. É o dobro da soma da base com a altura. Sempre. Aí você faz uma continha só. Legal? Olhando aqui, gabarito, letra C de churrascão da aprovação e, cara, eu vou voltar para a gente trocar aquela ideia maneira. Beleza, pessoal? Estou um pouquinho aqui gripado, mas faz parte. Vamos ao que interessa. Está aqui, pessoal, a solução para os seus problemas com a matemática. É o nosso módulo completo. Tá? A ideia desse módulo, pessoal, é preparar os alunos para qualquer concurso. Essa é a ideia. E aí você faz um investimento único. Ah, Marcão, quero fazer um tribunal, quero fazer a PRF, quero fazer PM São Paulo. Então, cara, esse é o investimento. Temos o módulo completo de matemática e também temos o módulo completo de raciocínio lógico. Qualquer dúvida que você tem sobre, querendo mais informações sobre esse curso, na descrição do vídeo, aqui embaixo, em algum lugar aqui embaixo, tem o nosso WhatsApp, a nossa central de atendimento. Você manda uma mensagem e com certeza vamos respondê-lo da melhor maneira possível, esclarecendo aí todas as suas dúvidas. Marcão, por que que esse módulo, né, ele, você está indicando esse módulo para a gente? É por causa do investimento, pessoal. Ao invés de você fazer aí vários investimentos, aqui você vai fazer um investimento único. É só você clicar aqui, dá uma olhadinha, clica aqui, vou te fazer um convite, você vai clicar aqui e vai lá assistir uma aula, tem uma aula lá gratuita, te esperando, vai lá assistir essa aulinha gratuita e depois você dá uma olhada, deixa eu ajeitar isso aqui, essa mesa aqui hoje, ela está demais, minha letra é feia, mas nem tanto. Vamos lá, tem uma, aula gratuita, te esperando lá e também colocamos lá para vocês todas as informações sobre esse curso, né, todas as informações sobre esse curso. Tem lá, né, vários casos de sucesso também, tem depoimentos lá de outros alunos, então dá uma olhadinha lá, olha o que nós oferecemos e no final vai estar lá o valor do seu investimento. Legal? Estou te esperando lá no módulo completo, esse módulo está sensacional e eu tenho certeza que vai impactar de uma forma muito positiva na sua vida. Basta você seguir o método, lá vamos explicar tudo passo a passo, tem lá as teorias de geometria que geralmente o aluno não entende nada, né, pô, geometria, o que é raio, o que é diâmetro? Lá nós vamos passo a passo mostrando para você, né, com muita clareza e, cara, e com certeza, eu sempre falo isso, se você seguir o método MPP, tudo que nós falamos no curso, o resultado não será outro a não ser a sua aprovação. Beleza, pessoal? E agora, vamos à nossa mensagem, né, a mensagem, essa mensagem aqui é sensacional. Vamos lá. Olha aí, pessoal, vou repetir. Isso vai entrar na tua cabeça. Uma hora, você vai entender o significado dessa mensagem. Olha aí. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Não tem limites, pessoal, não tem, não tem. O estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Você quer passar para a PRF? Como é que você vai conseguir isso? Com o estudo. Você quer passar para um tribunal? Como é que você vai conseguir isso? Como é que você vai chegar lá? Com o estudo. Então, pessoal, não pense duas vezes. Cara, invista em você. Por quê? Quando você atingir o seu objetivo, você vai olhar para trás e você vai falar o seguinte, valeu a pena cada centavo investido aqui no MPP. Venha fazer parte da nossa equipe, venha fazer parte da família MPP. Matemática é o quê, pessoal? está aqui, até saiu. Está aqui, para passar. Valeu, pessoal. Forte abraço. e até a próxima. Tchau. Tchau.